Verônica nunca contou para Júlio que o prefeito Anselmo é o pai dele. Onde é que a senhora estava? Foi encontrar o prefeito, não foi? Será que agora essa verdade vem à tona? Mãe, não mente pra mim. Já faz um tempo que eu desconfio que a senhora, que a senhora tem um caso com o prefeito. Eu já tentei conversar sobre o assunto com a senhora, mas a senhora sempre foge. É difícil pra mim, Júlio. Hoje. Quando que essa história começou, mãe? Amor perfeito. Amor perfeito.